Infelizmente, mais um acidente grave registrado na MGC 418, a Estrada do Boi. Região de Homero Barbosa, o condutor inabilitado de uma motocicleta, tentou ultrapassar uma máquina, uma patrol que estava em trânsito na referida rodovia e acabou por colidir na traseira de outra máquina que estava estacionada na margem da pista. O condutor sofreu ferimentos graves e foi encaminhado a um hospital de Teoflotone. Vamos trazer mais detalhes do caso, reportagem em áudio e vídeo, Josilei Silva. O acidente ocorreu no quilômetro 145 da MGC 418, na localidade conhecida por Homero Barbosa. De acordo com as primeiras informações, uma motocicleta Honda CG Titan 150 de placa HBC 9920 de Teoflotone, que era conduzida por um homem de iniciais LRS inabilitado, ele tentou ultrapassar pela direita uma máquina que estava em trânsito na rodovia, veio a perder o controle direcional e colidiu na traseira de uma outra máquina que estava estacionada às margens da rodovia. O sargento Valdeci, da Polícia Militar Rodoviária, atendeu ao chamado. O acidente aconteceu na rodovia MG 418, na altura do KM 145, próximo à comunidade de Homero Barbosa, onde, segundo o relato da testemunha, o condutor da motocicleta de placa HBC 9920 de Teoflotone, uma Honda CG 150 de cor preta, conduzida pelos iniciais LRS, ao ultrapassar uma patrão que transitava pela via, pela direita, veio a perder o controle direcional do veículo, derrapando na pista e colidindo na traseira de uma patrão que estava estacionada na via. O condutor era inabilitado, o veículo não estava devidamente licenciado e também ao sol de carros do patroleiro, sua CNH mesmo estava vestida. O condutor da motocicleta não foi conduzido à delegacia por conduzir veículo sem possuir CNH ou acessar o PCD, gerando perigo de dano devido ao seu estado de saúde. A vítima sofreu algumas fraturas e foi socorrida pelo SAMU ao hospital em Teoflotone. O condutor sofreu fratura no braço direito e suspeita de fratura em algumas vértebras da bacia. E foi conduzido ao hospital Teoflotone pela equipe do SAMU, onde ficou sob os cuidados médicos. Perguntado pelo trânsito da patrol naquele setor, o sargento Valdeci afirma que um pequeno percurso pode ser feito por máquinas desse porte na rodovia. E a patrol estava saindo ali da escola de Almer Barbosa e transitava apenas alguns metros na rodovia para acessar outra estrada vicinal. Esse tipo de trânsito aí na rodovia é permitido. A ocorrência foi encerrada na delegacia, a CNH do condutor da patrol foi recolhida e o condutor liberado.